Banda Alopa Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que vem e vier Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Banda Alopa A flor do amor Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que vem e vier Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu e você já estava inscrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração, mas não engana ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele É pra chorar mesmo, bebê Danieze Santiago A minha vida toda Procuro por você Meu bebê Meu bebê Tô aqui esperando Tô aqui esperando Você aparecer Cadê você Cadê você Meu bebê Pra te encontrar Pra te encontrar Tô volta ao mundo Tá cinza, meu céu Tá faltando Tô volta ao mundo Tô Aqui comigo Aqui comigo E não dá mais pra esperar Eu tento tanto com outro alguém Não consigo Não consigo Tá faltando Tu Danieze Santiago Mó da minha vida Procuro por você Meu bebê Meu bebê Tô aqui esperando Você aparecer Cadê você Meu bebê Pra te encontrar Pra te encontrar Tô Tô Volta ao mundo Tá cinza, meu céu Tá faltando Tu Aqui comigo E não dá mais pra esperar Eu tento tanto com outro alguém Não consigo Tá faltando tudo A minha vida toda Procuro por você Meu bebê Meu bebê Danieze Santiago Banda A Loba Espelha Espelha mesmo Me diz porquê Que eu tô chorando Por alguém Que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou O nosso relacionamento Me iludir Me trair Somente Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ele não perde Meu tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Ter me novo Livramento Quando a Loba A Feira do Amor Espelha Espelha-me Me diz porquê Que eu tô chorando Por alguém Que não vale nada Que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou Nosso relacionamento Me iludir Me iludir Me trair Somente Todo esse tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Quem amar não trai Com ele Eu perdi Meu tempo Ele não me amou Nunca teve sentimento Que eu amava e tava me enganando Quem amar não trai Terminava Em lembramento Em lembramento Quando a Loba A Feira do Amor Eu já vi gente cara de pau Mais um igual Mais um igual você Eu nunca vi igual Depois de tanto tempo Me mandou Um oi Isso me dá Faz um favor pra mim Faz igual da última vez E some E some E some Da minha vida Eu não quero saber O que tem a me dizer Já perdi Meu tempo Eu não vou mais responder Seu tempo acabou O jogo virou E quem perdeu foi você O mundo O mundo não gira O mundo capota Nem pintado de ouro Te quero de volta Nem pintado de ouro Te quero de volta O mundo não gira O mundo capota Nem pintado de ouro Nem pintado de ouro Te quero de volta Nem pintado de ouro Te quero de volta Calor da paixão A chama do sucesso Faz um favor pra mim Faz igual da última vez E some, e some da minha vida Eu não quero saber o que tem a me dizer Já perdi meu tempo, eu não vou mais responder Seu tempo acabou, o jogo virou E quem perdeu foi você O mundo não gira O mundo capota Nem pintado de ouro te quero de volta Nem pintado de ouro te quero de volta O mundo não gira O mundo capota Nem pintado de ouro te quero de volta Nem pintado de ouro te quero de volta Daniese Santiago A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai me trancar Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Feita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta Daniese Santiago A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Mãe me trancar Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Mãe me deixa Feita em outra cama Só pra você ter certeza Mãe me trancar Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me trancar Vai me trancar Vai me trancar Feita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou A mulher mais foda do planeta E eu sou A mulher mais foda do planeta Daniese Santiago Banda A Lupa A Lupa Pra você Não volto mais Eu tentei salvar nosso amor E mais uma vez você vacilou Com meu sentimento E aqui dentro que restou Foi sua dor Não quero mais Não quero mais Olhar na sua Agora eu sei Que você não vale nada E o pior de mim Vou dar a ti Sabe aquele amigo que tu odiava Tô fazendo amor com ele aqui na minha casa E o pior de mim Vou dar a ti Sabe aquele amigo que tu odiava Tô fazendo amor com ele aqui na minha casa Vou te dar o pior de mim Você só fez mal Pra mim Manda a Lupa Tá fora do amor Meu coração tá doendo demais Me traiu de novo como fui capaz Te perdoei uma vez Só chorei pra você Não volto mais Eu tentei salvar nosso amor E mais uma vez Você vacilou Com meu sentimento E aqui dentro que restou Foi sua dor Não quero mais Olhar na sua Agora eu sei Que você não vale nada E o pior de mim Vou dar a ti Sabe aquele amigo que tu odiava Tô fazendo amor com ele aqui na minha casa E o pior de mim Eu vou dar a ti Eu vou dar a ti Sabe aquele amigo que tu odiava Tô fazendo amor com ele aqui na minha casa Por te dar o pior Você só fez mal Você só fez mal Pra mim Calor da paixão O calor do forró O calor do forró Se for pra eu falar Se for pra eu falar Se for pra eu falar de amor Eu vou pensar Em você Em nós Em cada lugar Em cada lugar Em cada momento nosso O teu sorriso O teu olhar Que me fez tão bem Eu sei que não se esquece fácil Não há memória que apague Um amor verdadeiro Nossa história Nosso jeito De cuidar de nós Eu acredito sim Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora E eu fiquei aqui Mas quer saber Vou te esperar Ainda existe amor Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Levar cada gesto seu E te guardar Juntos seremos Só você e eu Não vai me esquecer Lembra do que prometeu Você vai me amar Juntos seremos Só você e eu Eu sei que não se esquece fácil Não há memória que apague Um amor verdadeiro Nossa história Nosso jeito De cuidar de nós Eu acredito sim Que o amor ainda pode resistir Sei que foi embora E eu fiquei aqui Mas quer saber Vou te esperar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Ainda existe amor Ainda existe amor Ainda existe amor Calor da paixão Eu acredito sim Que o amor ainda pode resistir Sei que fui embora E eu fiquei aqui Mas quer saber Mas quer saber Vou te esperar E nada vai mudar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor Que o amor ainda pode resistir Que o amor ainda pode resistir Sei que foi embora E eu fiquei aqui Mas quer saber Vou te esperar Ainda existe amor Que o amor O amor ainda pode resistir Se desconfort...